Olá, amigos e amigas de Carta Capital. Eu me chamo Camila da Silva, sou repórter do site de Carta Capital e hoje temos o prazer de receber novamente a deputada estadual Érica Malunguinho. Érica, obrigada novamente pela disponibilidade em estar conosco. Obrigada, Camila. Ouvintes e telespectadores da Carta Capital, sempre é um prazer conversar e dialogar por esses campos tão férteis e necessários de serem mais fertilizados no nosso campo progressista. Bom, deputada, eu gostaria de começar perguntando alguns esclarecimentos em relação à retirada da sua candidatura ao cargo de tributada federal. Gostaria de saber o que que norteou na sua decisão? Qual que foi o momento que você começou a avaliar essa possibilidade? Se você puder pontuar o principal motivo? Olha, Camila, não tem um motivo apenas. Tem uma análise, uma observação. E é muito importante a gente retomar a história e o processo dessa história recente política do Brasil, de 2018 para cá. Em 2018 a gente tinha uma ascensão do bolsonarismo que estava efetivamente causando pânico e efetivamente nós precisávamos, em contrapartida, colocar figuras, ter figuras eleitas progressistas e que tivessem um discurso radical, extremo oposto ao que o Bolsonaro representa. Então, em 2018, a decisão de entrar na política no sentido institucional foi norteada por esse lugar. Eu nunca tive uma aspiração de vida, um desejo de vida, eu sabia que era um lugar possível, necessário e que se um dia as circunstâncias me levassem, eu iria. E eu senti que em 2018 era necessário que uma liderança negra, que uma liderança trans, de mulher trans, estivesse e fosse eleita. Obviamente, é garantida e nutrida com um discurso radical em torno do fundamento de raça e gênero. Então, que me candidatei, me elegi e sempre defendi, sempre a minha vida inteira, inclusive enquanto parlamentar, de que política não se faz apenas na institucionalidade. Política se faz em muitos lugares, nós somos seres políticos. Então, esse cálculo é muito importante. Quando agora, em 2022, eu consigo amadurecer no sentido de observar que o cenário de candidaturas possíveis de serem eleitas, que trazem também esse fundamento, que trazem radicalidade, que trazem forma e conteúdo em torno desses fundamentos, tinha uma possibilidade, tem a possibilidade real, e nós vamos fazer a maior bancada de pessoas pretas, de LGBTs, indígenas e de mulheres da história desse país. Então, assim, quando eu vi que isso estava se tornando, se materializando cada vez mais, eu me senti confortável para continuar fazendo a Ixu, para continuar abrindo caminhos para em outros territórios, em outros lugares. Então, não é uma decisão que vem a partir de um motivo, só um conjunto de elementos. Tem uma questão também que eu acho fundamental nesse processo. Falei da questão de ter pessoas hoje que são possíveis de serem eleitas, e eu me sinto confortável em praticar política de outra forma. E tem também um outro elemento que eu acho importante também, que diz respeito à minha própria análise da minha característica, do meu fazer político. Eu sou uma pessoa de fazer, de praticar, de movimentar, de mexer as coisas. E o legislativo tem uma redução de uma prática política mais objetiva, no sentido de executar as coisas, de fazer as coisas. É mais difícil executar no legislativo. Exato, porque a legislativa é para falar, o parlamento serve para falar. E eu sou uma pessoa de muita ação, eu sou de teorias e de práticas. Então, eu percebo, por exemplo, que o meu perfil deve estar mais voltado para uma condição de maior orçamento, para que haja, enfim, uma equipe maior. Enfim, é um outro campo de atuação, que eu acho que também desrespeita a uma característica, sabe? Que eu fui percebendo dentro do meu processo. Um outro elemento que eu acho relevante é que eu nunca defendi, né? Eu acho que tem um vício na política brasileira, vou falar da nossa, porque é onde a gente habita, o vício de manutenção das cadeiras, sem efetivamente haver a gestão disso, no sentido dessas cadeiras ocupadas de forma qualitativa. Você vê que tem muita gente, não é à toa, a gente vê isso principalmente no campo da direita, gente que está aí há décadas paralisada nesse lugar, obviamente não movimentando absolutamente nada, mas que senta ali dentro desse poço, dessa sedução, dentro de uma ideia de poder, que é um pseudo poder, né? De uma autoridade. Então, eu acho que eu nunca defendi isso, eu não sou carreirista, então eu defendo a prática política, fazer político de forma radical e da maneira que cada ser político encontre possibilidades cada vez mais crescentes de fazê-lo. E isso não se restringe à institucionalidade e não se restringe ao parlamento. Esses lugares são importantes, absolutamente importantes, sem dúvida, mas não se encerra neles a política, né? A política está acontecendo na vida. Então, eu acho que é uma análise filosófica, teórica e que descamba numa prática. As pessoas ficam um pouco assustadas da fé, elas falam assim, ai, mas que que é isso aí? Entendi. Você mencionou sobre a radicalização, e na carta aberta que o público conheceu no Instagram, tem um ponto interessante que fala sobre uma nova redemocratização. Eu gostaria de abordar esse ponto. Na sua concepção, por que a primeira redemocratização não foi sustentável? O que a gente precisa aprender, sobretudo nesse campo progressista, para que a atual redemocratização nessas eleições esteja de fato radical e profunda? Por que esse radical e profunda? Por que esse radical e profunda? Porque se não houver radicalidade, não haverá transformação. Se não houver radicalidade, nós sempre vamos ter que lidar com esses fantasmas, com esses monstros, que agora tomam conta do país. Se não radicalizarmos, nós não vamos ter espaço, ter garantia, de que no futuro forças conservadoras não possam voltar novamente. Então, a radicalidade vai exatamente nesse sentido. E quando eu falo de nova redemocratização, quando eu dou esse sentido de radicalidade, é uma coisa muito simples. O discurso político se baliza no que ele diz grandes temas, economia, saúde, educação, esses grandes temas que são dos dispositivos de poder, dispositivos sociais de mediação da política, mas não se nomeia a quem se destina à política. Não se nomeia a quem se destina a esses dispositivos. Então, radicalizar e essa nova redemocratização vem, inclusive, nesse sentido, de dizer com todas as palavras que quem precisa de assistência, de política pública, são as pessoas que foram empobrecidas dentro de um processo histórico. E essas pessoas são negras. Quem depende, quem precisa de atenção e saúde são essas pessoas, são as mulheres. Quem depende... Então, assim, essa nova redemocratização e isso que eu defendo enquanto radicalização é exatamente colocar o fundamento, que eu não chamo de recorte, fundamento de raça e gênero no centro dos debates. Isso é muito importante. E não apenas olhar para as pessoas pretas, indígenas, mulheres, LGBTs, como destino de políticas públicas. E sim como fazedoras, como escreventes delas. Porque é muito importante essa virada. Porque eu vejo que... Eu percebo que há um interesse muito grande em paternar esses grupos, em maternar esses grupos, mas não há um interesse de garantir a emancipação. No sentido que esses indivíduos, essas pessoas, sejam sujeitas de suas próprias histórias. E no sentido bem prático, eu pergunto até quando as pessoas que não andam de ônibus vão projetar os ônibus? Então, assim, isso é muito importante da gente refletir em quanto sociedade, quando eu falo de alternância de poder, quando eu falo de nova redemocratização, estou falando dessas pessoas, de mulheres, pessoas pretas, LGBTs, indígenas, assumirem o lugar de decisão de desenhar políticas públicas, de pensar políticas públicas. E isso é sobre representatividade, Érica? Não apenas. É sobre a forma, é sobre a imagem, é sobre a cara do Brasil real que precisa aparecer. E, sobretudo, sobre o conteúdo, porque nesses corpos habitam uma intelectualidade, habitam sensibilidades que são fundamentais para produzir a radicalidade que o nosso país precisa rumo à transformação real. Então, quando eu chamo nova redemocratização, eu digo isso. E eu não acho, infelizmente, que isso se dará no poder central do país ainda. Não começa lá. Não, não vai acontecer. Não vai acontecer, porque isso já é visível. Já é visível o quanto de distanciamento há, principalmente em relação às pessoas LGBTs. Você não vê pessoas LGBTs junto das campanhas dos majoritários. Não vê, porque nós somos o tabu. Nós somos o tabu nessa luta contra o conservadorismo. Então, assim, deixa a gente dentro de um lugar mais ou menos domesticado, docilizado. Mais ou menos, estamos ouvindo, estamos juntos. Mas nunca a gente está na frente. Nunca a gente pode estar, a nossa cara pode estar presente. Então, assim, isso é revoltante. Mas eu até entendo, de certa forma. Eu só espero que isso se modifique a partir do dia 1º de janeiro. E o que eu quero dizer com isso? Obviamente, para não ser destino de políticas públicas apenas, mas sim escreventes, eu estou falando de fazer política dentro da máquina do Estado. E aí eu estou falando, sim, de fundações, autarquias, ministérios, secretarias. Temos mentes, cabeças e intelectualidade suficiente e mais do que necessária para operar o Estado brasileiro de forma propositiva a desatar o nó das violências construídas historicamente pelos mesmos grupos que sempre e ainda tiveram poder. sobre esse ponto. Ao colocar pessoas negras, LGBTQIA+, lá dentro, tem a questão da violência por conta do conservadorismo. E você bem sofrou nesses quatro anos do mandato aqui longo. Quais que são os cuidados que se deve ter ao agora entrar para as pessoas que esperamos no dia 1º de janeiro? O que precisa ser olhado com mais atenção para garantir o básico? Segurança, direito à vida para conseguir trabalhar dentro das casas legislativas. Esse é um pacto que nós, enquanto sociedade, devemos fazer desde ontem, desde sempre. O exercício da democracia pressupõe a segurança das pessoas para praticarem suas atividades, sejam políticas institucionais ou não. Então, a gente está falando de políticas institucionais, sim. Mas a gente, enquanto sociedade, precisa acordar que os corpos das pessoas trans, os corpos das pessoas pretas, das mulheres, precisam estar seguros nos ambientes em que eles estiverem presentes, praticando suas atividades. Você, Camila, na redação em que você trabalha, no transporte que você possa pegar, enfim, em qualquer lugar que você venha fazer uma cobertura, você precisa ter segurança. e isso não é uma segurança de um... de um... de uma equipe de segurança, apenas. É preciso que a sociedade esteja pactuada de que o corpo de uma mulher, o corpo de uma pessoa preta, de um LGBT, é um corpo visado para a violência, para o assédio. E não só nós precisamos saber nos atender, mas a sociedade precisa estar disposta a isso também. Então, acho que no sentido subjetivo é esse, e no sentido prático eu vejo da seguinte forma, garantir a aplicabilidade da lei. Existe uma lei aprovada sobre violência política de gênero. Garantir a aplicabilidade dessa lei. O outro ponto é naturalizar a presença, nossa presença, nos espaços de sociabilidade saudável. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é óbvio que eu sendo a primeira trans deputada do Brasil, isso causa uma coisa. Mas é óbvio que quando formos muitas, isso não causará mais sobressalto algum. porque isso estará naturalizado. Logo, essas instituições e esses espaços deverão, na força da insistência e da resistência, aprender a lidar com isso. Criar um código de conduta, de ética, enfim, o processo civilizacional. Realmente é isso. então cabe aí, acho que essas três medidas são importantes e óbvio que cabe, é um esforço da sociedade e é um esforço que deve ser garantido por quem vai gerir, por quem gere os poderes políticos, de trazer esses corpos, dessas mulheres, dessas pessoas LGBTs, dessas pessoas pretas para dentro. não apenas, repito, como destino de políticas públicas, mas como pessoas dotadas de saber e de decisão. Érica, em algum momento a violência política que você sofreu dentro da Alesc, em qual proporção pode-se dizer que ela influenciou também sua tomada de decisão para retirar da candidatura? Olha Camila, vou ser muito sincera, as pessoas ficam bem preocupadas com isso e sempre me perguntam isso. A parte, se houver algo relacionado a essa violência política de gênero, eu ainda desconheço a minha subjetividade, porque eu convivo com violência há muito tempo, muitos anos. Então você convive com essa suspeição, com essa necessidade de afirmar seu corpo constantemente e eu nunca achei que lá seria diferente. Em algum momento foi, tem alguma diferença da violência que você sempre sofreu para o que acontece lá dentro? Eu acho que a diferença é eu estar mais exposta no sentido disso é diferente quando eu passo na rua uma pessoa cospe quando eu passo. É diferente porque é como se aquilo se encerrasse ali. ou essa semana passada chegou uma menina perto de mim num lugar que eu estava e pegou meu cabelo e falou ai cabelinho deixa eu cheirar. Extremamente violento. Isso é diferente porque isso se encerra ali. Eu fui lá e resolvi o problema. É diferente quando isso toma uma proporção da dimensão pública. Então eu acho que isso te expõe no sentido de que não me expõe enquanto indivíduo apenas, mas enquanto ser coletivo. Então isso com certeza faz diferença. Mas eu não consigo te afirmar que isso balizou a minha decisão. Porque eu vou te dizer que aonde eu estarei e para onde eu irei qualquer lugar que eu esteja eu terei que negociar meu corpo. Só que eu já tenho decidida em mim que eu não negocia o meu perfecimento do meu perfecimento estadual. Em relação às novas candidaturas a mais pessoas mulheres negras trans na política quem são os nomes pessoas que você você vem conversando né se encontrou com a Sônia Guajajara recentemente com a Tamir Sampaio você pode falar um pouco mais o respeito das pessoas que você está apoiando e que estão candidatas agora? Sim temos algumas aí Brasil afora e então tem Pernambuco que é o estado né Natal estamos lá movimentando a campanha da Robionce para a deputada federal que é o mulher trans preta advogada tem também lá Dani Portela estadual tem também juntas co-deputadas que é do coletivo onde a Robionce saiu Vinicius Castelo Flávia Ellen também então tem umas candidaturas ali importantes fortes que estamos nessa movimentação além da Brasil em Aracaju aí aqui em São Paulo no Rio de Janeiro tem a Mônica Francisco né a Renata Souza a Taríria a Beni e olha aqui em São Paulo a Sônia Tamires Erika Hilton Bancada Feminista enfim a Kate Lima enfim são muitos nomes são muitos nomes e estou mudando de rota vou sair da institucionalidade mas não estou deixando a Lespe vazia não estou deixando a Lespe sem o legado que Erika Malunguin e a Samandata Quilombo construiu nesses anos temos aí a Neon Cunha que é uma fortíssima candidata como deputada estadual que está enfim nós estamos depositando muita energia nessa candidatura e sabemos que enfim ela vai corresponder a aliança com os movimentos sociais movimentos que inclusive nem tinham muito diálogo com a casa política e então tem esse legado aí pela frente e isso é animador isso é animador então estou conversando com muita gente quando isso acontecer e vejo que isso se trata basicamente de mulheres pretas então tem esse foco objetivo e deputada a gente falando sobre medidas para colocar incluir de fato as pessoas negras dentro da política institucional nesse caso eu queria citar uma reportagem falando em relação a uma medida em relação às cotas que teve registros irregulares de candidatos mudando sua auto-identificação como recentemente o vice-presidente Mourão fez e eu gostaria de saber como que você analisa essas mudanças e o que que há de se tomar cuidado para essas políticas não se esvaziarem e para não perder o real sentido que elas têm de colocar de fato pessoas que se importam com as demandas que são realmente imitantes ali Camila acho que a gente tem que dar o nome para isso mas isso é descaração tem que ser um nome comum as pessoas tem que saber que isso é descaração que isso é conveniência sabe e não é diferente do que faz esse Brasil ser tão racista porque por exemplo quando aquele lá da Bahia o ACM Neto ele se auto-identifica como uma pessoa negra ele está desconsiderando o fato básico de que a Bahia é o maior território negro fora da África e que ele não corresponde a nenhuma estatística da população negra da Bahia assim isso é descaramento isso é má fé isso é conveniência é óbvio que será necessário como dentro das universidades dos concursos públicos de bancas de retro-identificação infelizmente somado a isso precisamos caminhar com o letramento racial esse Brasil se desconhece etnicamente as pessoas brancas não sabem elas acham que ser branco é apenas ser como uma pessoa caucasiana loira de olhos azuis branquitude pessoas brancas no Brasil diferente o Brasil foi colonizado Portugal que outrora já foi mouro então assim não dá pra achar que o branco daqui é igual o branco da Inglaterra então assim há um despropósito nisso há um elemento desagregador porque essas políticas afirmativas elas vêm exatamente pra reparar uma distorção histórica no sentido da presença de pessoas negras em espaços de sostenibilidade saudável e essas pessoas elas isso né o velho racismo de sempre operando da forma mais descarada para acabar com os direitos com as conquistas que o povo negro teve até então é interessante que me pergunto se esses mesmos descarados que se afirmam negras e negras e outrora no momento da disputa e da batalha pra implementação das cotas eles estavam favoráveis a elas então é isso mas acho que tem um fator que é crucial a gente sabe quem é preto e quem não é eu sei se quiser o mesmo eu posso fazer a banca de heteroidentificação da política brasileira então você me convida já que eu não vou ser candidata eu posso fazer montar um lugar e sentar e fazer a banca de heteroidentificação é possível então acho que é desagregador repito é mais uma face do racismo brasileiro descarado e só desagrega só desagrega a gente quando está finalizando um mandato as pessoas perguntam muito em relação aos projetos de lei qual foi o saldo que foi retirado de todo esse período mas eu gostaria de saber o saldo pra você pra Érica antes de 2018 que ainda não era filiada a nenhum partido que fazia política em outros campos que saldo você tira pra você em relação a todo esse período o que que te marcou o que que você pode falar pras pessoas que te elegeram e que querem ver Érica Malunguinho seja lá em qual campo político que for primeiro eu agradeço muito assim isso é uma coisa que me deixa muito feliz e posso afirmar com toda certeza que meus eleitores minhas eleitoras foram o ponto mais nevrálgico e mais difícil de elaborar na hora que eu fui tomar essa decisão de mudar de cota então eu quero agradecer muito muito a confiança o carinho e dizer que é exatamente sobre isso sobre ele sobre ela sobre essa movimentação que é o meu saldo positivo o meu grande saldo é que quando a gente quer a gente faz acontecer e a gente sabe se mobilizar isso é muito importante isso é muito importante a gente consegue romper os territórios demarcados os territórios comuns a gente consegue a gente consegue ultrapassar as linhas a gente consegue fazer da água vapor do vapor fogo do fogo paixão então acho que o grande saldo disso tudo é isso a gente pode e a gente sabe fazer acontecer quando a gente se organiza para isso tem uma música do Chico Sainse que eu gosto muito que é eu me organizando posso desorganizar ela ama o caos do caos a lama a pessoa roubada nunca se engana então acho que é um grande saldo é um grande saldo é saber que a gente pode fazer as coisas acontecerem um outro fator importante eu não posso negar isso né deixar isso de lado é da esperança que se abriu e que motivou inúmeras pessoas trans a estarem na política a se candidatarem a assumir outros lugares de participação social diferente daqueles que historicamente nós fomos condicionadas as pessoas pretas idem então acho que o saldo ele é no sentido muito genuíno do que é representatividade e é óbvio que isso está diretamente ligado a uma prática política do que nós conseguimos movimentar mesmo no cenário de pandemia mesmo no cenário de um alésbio extremamente conservadora do que a gente conseguiu movimentar em defesa dos direitos humanos violação de direitos o quanto que a gente conseguiu incidir em violação de direitos em prisões arrebitárias com a população em situação de rua a população encarcerada com as mulheres com as LGBTs enfim com o povo quilombola povo de axé então a gente praticou isso então a representatividade no sentido genuíno dela do que faz ela ser representante do que me faz ser representante de então assim a gente consegue movimentar a gente consegue fazer acontecer a gente consegue produzir uma prática política condizente aquilo que se acreditou que nós iríamos fazer então é muito bom é positivo e eu acredito fortemente que isso se dará mais vezes cada vez mais e de outras formas você se sente realizada? olha realização é uma palavra que me dá uma ideia de acabamento sabe ter acabado então assim eu sinto que estou em movimento é o melhor adjetivo pra mim assim o adjetivo mais positivo e mais poderoso não é sobre realização é sobre estar em movimento e movimentando as coisas fazendo as giras girar e isso acho que é meu conceito de realização é esse porque realização pra mim parece que realizou não ainda há muita coisa você fez que? mas sem dúvida a alternância de poder está em curso eu defendo muito não defendo a gente está construindo a alternância de poder o que está mais impactando para essa alternância de poder não acontecer ao seu ver você tem esperança por exemplo você falou que está positiva em relação as eleições desse ano e as candidaturas que vão entrar em vigor em primeiro de janeiro do ano que vem mas o que empaca o que empaca eu acho que tem gente que muita gente que não larga o osso que não sabe sair da cadeira que está tão lobotomizada por uma estética do poder que não consegue perceber que o seu papel não não é necessário naquele momento sabe de que você pode ceder espaço de que você pode participar de um outro lugar e que outras pessoas muito necessárias com outro vigor trazendo outras estéticas eu falo no sentido de forma e conteúdo para este debate político são necessárias acontecer falta isso demais as pessoas agarradas de um jeito e eu falo em todos os campos não estou falando na direita apenas que o Degra até porque isso nem é negociável com a direita com a direita a gente tem que fazer uma outra coisa com a direita o que empaca na direita é a gente conseguir e aí só será possível se também a esquerda abrir passagem a gente só vai conseguir se a gente se inscreve também da passagem que é dialogar e conversar com quem não consegue com quem ainda a política não consegue chegar e só quem tem capacidade no sentido de proximidade legitimidade sensibilidade e linha direta com esse canal de comunicação são algumas pessoas precisa nascer o novo a nova líder no Morro do Pau da Bandeira sabe Zé do Caroço Maria do Caroço precisa não dá pra ter os de sempre no poder e só Maria do Caroço Zé do Caroço como diz a música queridíssima nesse Brandão é que tem a capacidade de conversar e dialogar com uma população um povo que ninguém ainda quase começa a saída do poder e aí não só mencionando a sua retirada de candidatura mas pensando também nos espaços que outros parlamentares que estão lá há muito tempo poderiam ceder significa justo isso que você falou abrir espaço pra essas pessoas entrarem e modificarem coisas que ainda não foram possíveis peças peças desse chadrez que não foi impossível mexer eu acho que eu não entraria nesse cálculo porque eu faço parte exatamente desse fluxo que vai movimentar a alternância mas eu acho que pode servir como um bom exemplo tipo assim olha presta atenção a malunguinha se ela tem capacidade de fazer isso generosidade de fazer isso ter consciência de fazer isso por que eu não fazer eu espero que sirva de exemplo mas o meu cálculo é outro porque eu represento e eu estou exatamente neste lugar que traz essa insurgência eu deveria permanecer em tese Érica agradeço novamente sua presença a nossa conversa as portas de raça capital estarão sempre abertas para falar desse tema e de outras políticas fora da institucionalidade também e agradeço a você que ficou até esse momento assistindo a nossa entrevista agradeço os espectadores Camila muito obrigada toda a equipe que está aqui foi muito boa essa conversa pessoas não esqueçam não se percam de si coragem coerência e radicalidade mulheres pretas e indígenas no poder acredita em nós vem com nós que vai dar certo para todo mundo que vai dar certo que vai dar certo